E o IMEX LISP nessa história? Bom, IMEX LISP é um dialeto LISP desenvolvido para expandir o IMEX. Por que dialeto LISP? Por que LISP? Bom, porque LISP já era a linguagem principal ali no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, tem uma série de características que são muito interessantes para esse tipo de trabalho com manipulação de texto. Isso a gente está estudando, inclusive, eu estou começando a estudar agora com vocês também. Então, o LISP tem uma série de... era muito usado para isso e essa é uma das finalidades mais interessantes para você aplicar LISP. E o LISP tem a característica de ser uma linguagem onde você pode customizar a própria linguagem. Então, você vai usar o LISP para criar linguagens a partir do LISP. Então, é muito comum. Os dialetos LISP proliferaram, que é uma beleza. E o IMEX LISP é um deles para criar as funcionalidades do IMEX, a grande parte das funcionalidades do IMEX, mas também para você poder expandir as possibilidades do IMEX. Então, foi criado para isso. É inspirada principalmente no IMEX LISP, que foi um dos principais dialetos LISP, inclusive uma das causas da necessidade de padronizar tudo lá nos anos 80 e início dos 90, no que a gente chama hoje de ANSI como um LISP, que é o que a gente está estudando também. Não aqui nessa série, a gente tem uma série própria. Então, o IMEX LISP, ou ELISP, para ficar fácil, o ELISP tem muitas características também do ANSI como um LISP, empresta muita coisa, mas é mais simples ainda, porque vocês vão ver daqui a pouco que tem muita coisa do LISP, do IMEX, que é especificamente para uso no editor. Então, por exemplo, se você pode falar que o número é um tipo de dado no Common LISP, mas buffer, janela, frame, e bindings, teclas, isso são tipos de dados no IMEX LISP, porque são elementos do próprio editor. Então, você tem tipos de dados para lidar com partes, componentes do editor. É bem legal, né? Então, é isso. E acaba sendo mais simples, porque aí existem aqueles outros tipos que não fazem sentido. Então, existem sintaxes que são redundantes, e o IMEX LISP, então, deu uma enxugada nisso. Ficou bem legal, eu acho bem interessante, bem flexível. Não tem um parâmetro para comparar com o Common LISP ainda, mas teremos. Enfim, agora a gente entra nos conceitos básicos da linguagem. O LISP não é uma linguagem difícil. Na verdade, ela é uma linguagem até fácil de aprender, porque tem pouquíssimas regras e tem uma sintaxe que é bastante uniforme. É uma sintaxe que não muda ao longo das várias possibilidades de aplicação dessas sintaxes. Então, basicamente, a sintaxe do LISP e, portanto, do IMEX LISP, que é um dialeto LISP, é composta de três elementos, como listas, símbolos e valores. Coisas que representam listas, coisas que representam símbolos e coisas que representam valores. Com um detalhe, tudo isso pode ser tanto código quanto dado. E isso é muito legal no LISP também. A sintaxe é basicamente, ao mesmo tempo todo, o que muda são os elementos. Elementos de quê? De listas. O que são listas? São elementos delimitados por parênteses. São expressões formadas, delimitadas por parênteses. E essas expressões podem representar, tanto simplesmente dados, eu posso ter uma lista aqui no Rapper, eu vou mostrar para você. Eu posso ter uma lista de coisas como A, B, C, D, certo? Isso seria uma lista. E essa lista, em algumas situações, dependendo da forma como eu avalio essa lista, porque tudo depende da avaliação, esse é o ponto central também da linguagem, dependendo de como eu avalio esta lista, ela poderá ser, eventualmente, a execução de uma função. Então, se eu declaro aqui a B, C, D, do jeito que está, em princípio, o interpretador vai supor que se trata de uma função de nome A, cujos argumentos são os elementos B, C e D dessa lista. Isso é uma lista independente do que acontece aqui no primeiro elemento. Mas é isso que o interpretador vai supor, se eu simplesmente teclar Enter agora e vai dizer para mim que a função A, olha aqui, a função A, function definition is void, ou seja, não existe, é vazia, e é A o nome dessa função, que não existe. Então, está supondo isso, mas a lista em si é um dos tipos de dados do Imex Lisp. Eu vou fazer aqui só por curiosidade, mas a gente vai passar com calma. Isso aqui é só uma demonstração do ponto que eu estou dizendo para você, que é uma lista e agora avaliou como uma lista mesmo. Aqui, na verdade, avaliou como um símbolo que é uma lista. Mas é isso, essa é a ideia do que eu estou dizendo. A sintaxe é isso. Então, se eu tiver aqui nessa lista, eu tenho uma lista que começa aqui e termina aqui. Aqui eu tenho vários elementos nessa lista, tenho inclusive outras listas dentro dessa lista. Observe aqui. Eu tenho strings dentro dessa lista e tudo isso delimitado por parênteses. E por ser delimitado por parênteses, não importa se eu tenho quebra de linha, mais de um espaço, caracteres em branco são ignorados. O que separa os nomes, evidentemente, é pelo menos um espaço ou uma quebra de linha. E o que delimita essa expressão como um todo são os parênteses. Por isso que os parênteses são uma coisa que aparentemente, no começo, assustam, mas elas são até vantajosas. Eu vou dizer uma coisa, vocês sabem que eu trabalho com o Shell aqui com vocês, com linguagem C, com o Assembly. E são várias sintaxes diferentes, várias formas de escrever, muito mais parecidas com a linguagem C ou muito parecidas com o Assembly. Mas eu estou achando muito mais fácil lidar com um monte de parênteses do ELISP ou do LISP do que lidar com as estruturas e as sintaxes do Shell, do Bash, da linguagem C. Eu estou achando muito mais fácil. Isso é uma impressão que eu estou tendo. Eu estou achando muito mais fácil porque é o que essa uniformidade de sintaxe proporciona e como eu uso um editor que é feito para lidar com isso, eu já tenho todo um suporte de edição para escrever código que tenha um monte de parênteses. Então, as indentações são automáticas, a colorização dos parênteses, eu praticamente, fechamento automático, eu praticamente não me preocupo com parênteses por mais alinhamentos que eu tenha que escrever. O que você está vendo aqui nesse exemplo é a definição de uma função. Então, veja, eu tenho aqui um símbolo, o nome disso é símbolo, esses nomes que identificam valores, variáveis, que identificam funções, que identificam propriedades e são símbolos. Então, eu tenho um símbolo aqui chamado de fun, que é usado para definir funções. Aqui vem o nome da função, o nome que eu quero dar à função. É o outro símbolo que eu estou criando, o símbolo salve. Aqui, entre parênteses, nessa lista, é a lista de argumentos que eu espero receber. E aí, eu quero receber um argumento que, se passado, vai para uma variável chamada nome. Olha só, esse símbolo aqui representa uma variável. E aí, olha só que coisa interessante. Invenção do nosso amigo Stalman, quando implementou as macros lá para o Teco, é que essas macros eram autodocumentáveis. Você tinha como escrever a documentação na própria construção da sua macro. E a linguagem Lisp também tem isso. Você documenta o que você está fazendo enquanto escreve o código. Então, essa string, e por que eu sei que é string? Porque está entre aspas, é um elemento que está aqui entre aspas. Então, esse é um outro tipo, tipo string. Essa string, quando eu procurar a descrição da função salve, ela vai ser exibida. Eu vou mostrar isso para você na prática já já. Enfim, e aí eu tenho aqui, estou avaliando uma outra função. Veja, message é o símbolo que identifica essa função. E o argumento que eu estou passando, primeiro, é a string de formato, igualzinho ao printf. Está vendo que legal? Igualzinho àqueles especificadores de formato do printf. E o valor que vai ser substituído aqui no especificador de formato. Que é o quê? É a variável nome. Isso é uma função que está sendo criada para participar do ambiente do interpretador em MaxLisp. Eu já comentei isso no nosso primeiro papo sobre como um Lisp. E eu vou repetir aqui. No Lisp, de uma forma geral, você já começa com o interpretador sendo executado. E você vai incluindo funcionalidades ou removendo funcionalidades que estão disponíveis nesse interpretador. Então, quando você define uma função, a função passa a estar disponível no ambiente em que o seu interpretador está sendo executado. E aí você pode chamar essa função, executar ou avaliar essa função com argumentos, sem argumentos, interativamente, não interativamente, dependendo de como ela for criada, porque é uma funcionalidade que passou a fazer parte do ambiente do interpretador. Isso é sensacional. Então, você vai modificando o ambiente do interpretador do Imex, que é isso que no fim das contas é o Imex, que é um grande interpretador como o Lisp, e vai, aos poucos, alterando ali o ambiente dele e tendo as funcionalidades à disposição. Eu vou mostrar aqui rapidamente essa função no Ripple, por criá-la no Ripple. E aí eu estou na dúvida se eu já limpei o ambiente do Imex ou não. Mas, enfim, eu vou fazer algo até mais simples. Eu vou fazer aqui diferente, ó, defun é o símbolo para definir função, é o primeiro elemento. Quando esse primeiro elemento é um símbolo identificando uma função, então eu tenho aqui uma função que será avaliada. Aí eu vou dar um nome para a minha função. Eu vou chamar a minha função de salve. Mesmo que ela já exista, vai ser sobrescrita pela minha nova definição. E aí eu não vou colocar nada como argumento, eu tenho aqui uma lista vazia, que é uma condição muito interessante também no Imex, porque lista vazia também tem um significado semelhante ao valor lógico, à verdade lógica falso, né, ao valor lógico falso. Mas, enfim, é obrigatório que exista a definição da lista de argumentos, mesmo que essa seja uma lista vazia. Aí você vem com a sua string, que é para fazer a documentação desse código. Olha lá. Então você vai, escreve aqui, uma função criada para demonstração. Ponto. E esse ponto até o link reclama se não tiver, tá? E aí, simplesmente, aqui eu vou executar uma função ao executar a minha função. Eu vou fazer até diferente, vou colocar aqui print e apenas salve. Não vou usar message, vou botar apenas print, tanto faz, tá? Aí o que eu faço aqui, ó? Vou dar enter aqui e eu vou ter a função salve criada. Como a minha função, como essa definição foi avaliada, ela tem um valor. Qual é o valor da minha definição? O nome da função, o símbolo que é o nome da função. No fim das contas, a gente também vai ter que virar uma chavinha na cabeça, principalmente se souber programar em outras linguagens mais tradicionais, né? Normalmente as linguagens mais ligadas aos paradigmas não funcionais. Eu acho que eu vou chamar assim, de não funcionais, tá? É que você... A variável, por exemplo, ela não representa um valor, ela não é um valor, ela não tem um tipo de dado. Variável na linguagem C é um tipo de dado. Tem um tipo de dado associado. É a variável que tem. Você cria uma variável em C para que você reserve uma quantidade de bytes na memória para receber um valor qualquer. Esse valor sempre será um valor numérico, embora a gente escreva na linguagem C e linguagens parecidas com C, na forma de definição de um tipo caractere, integer, tipo... E até no C++ vai ser uma string e assim por diante. Ou um booleano também nas versões mais recentes do C, mas isso não faz sentido. Porque nessas linguagens, variável, quando você define e atribui um tipo, você está definindo o espaço que vai ocupar na memória. No Lisp, de uma forma geral, o tipo não é a variável, não é o símbolo da função. O tipo é aquilo que for avaliado. Então, se aqui avaliou um símbolo, isto é um símbolo. Símbolo é um tipo de dado. Se avaliar, por exemplo, se eu fizer 15, esse 15 foi avaliado. 15 é a forma de eu escrever o que a gente chama de tipo primitivo número inteiro. Então, eu escrevi um número inteiro. E esse número inteiro foi avaliado como número inteiro 15, o valor é 15, mas também é o valor octal 17, é o valor hexadecimal F e é também o caractere Ctrl O. Por quê? Caracteres também são inteiros no Emacs Lisp. Não sei como é no Comum Lisp, ainda não cheguei nessa parte lá. Mas no Emacs Lisp, caracteres também são inteiros. E como é que você escreve um caractere? Bom, caractere você não pode escrever a letra B, por exemplo, e teclar Enter. Porque o B, sem nenhum tipo de sintaxe em volta, vai ser apenas o nome de uma variável. Variável sim, você pode chegar aqui e escrever direto no seu código que vai ser avaliado com o valor que tiver associado a esse nome, a esse símbolo. Variáveis são símbolos. Mas se esse símbolo aqui não for uma variável já definida, vai dar esse erro. Como é que você avalia o caractere B? Então você coloca aqui, no caso do Elisp, uma interrogação. Então você coloca a interrogação B e você vai ter o quê? B é o sentido da vida, do universo e tudo mais. Então está aqui. Não, não é meia meia retagada. Não, está certo. É 42 em hexa, olha só. Porque não tem 42 caracteres, mas tem 42 em hexa. Mas meia meia também, porque é o ano que eu nasci. Olha só. Está vendo? O sentido da vida. Então é assim, caracteres são números também. Outro tipo primitivo seriam as strings. Então eu posso escrever uma string no meu código dentro de um contexto. Um string sozinho, como eu estou fazendo aqui, não tem utilidade nenhuma. Escrever banana para ter avaliação de banana fora de um contexto, de uma expressão, não faz o menor sentido. Da mesma forma o 15, o 15 ali, o 42, o B, do jeito que eu escrevi, não tem nenhum efeito em um código. Mas é possível avaliar. Isso é o que a gente chama de tipos autoavaliados. São tipos que podem ser autoavaliados. São os tipos primitivos, principalmente. Já a lista, por exemplo, ela não é autoavaliada. Ela depende de você colocar em uma outra estrutura qualquer, dentro de um outro contexto, para ter uma lista como o tipo avaliado. E a mesma coisa com a função. Tem coisas mais complexas nisso que eu estou dizendo agora, mas tudo começa daí. Tem conceitos como, por exemplo, uma lista, na verdade, é um conjunto de vários concells. Mas para que eu vou perturbar vocês hoje, nesse primeiro contato, falando de concell, falando de CAR e CDR? Não tem por que a gente entrar nisso agora. Então, me desculpe, o pessoal que já conhece, mas a ideia é que a gente vá construindo progressivamente esse conhecimento. Vamos por partes. Vamos entender que esses valores primitivos, esses dados primitivos, valores não, desculpe, valor é o que é avaliado. Mas esses dados primitivos, como números, caracteres, strings, números com ponto flutuante, 1.23, por exemplo, também são avaliados, são autoavaliados. E alguns outros símbolos não, e a boa parte dos símbolos não poderá ser avaliada dessa forma. Se eu fizer aqui, ó, defvar fruta e atribuir, associar ao símbolo fruta, que será um símbolo, o valor pitanga, eu terei, a partir daqui, um símbolo que recebeu um valor. A gente chama isso de variável, né? Por isso que a definição, a macro que faz essa definição, é defvar, se tem esse nome. E aí, qual é o valor dessa minha expressão? É o símbolo fruta. O símbolo fruta, eu posso digitar aqui no meu interpretador, ou em qualquer contexto de uma lista, que é quando se torna útil, porque o símbolo em si, também, o que importa do símbolo é o valor que ele expressa. E o valor que ele expressa, esse símbolo, é a string pitanga. É aí que dá um nozinho na cabeça no começo, mas logo, logo desenrola quando a gente vai vendo os exemplos. Agora, eu criei aqui um outro símbolo chamado salve. Esse símbolo existe, mas eu não posso avaliar diretamente esse salve. Olha só que legal. Eu não posso avaliar o salve, porque um símbolo, todo símbolo que eu escrevo diretamente, os símbolos autoavaliáveis são apenas as variáveis, aqueles relativos a dados. Os que identificam funções não podem ser avaliados dessa forma. Se eu quiser avaliar o tipo símbolo, o próprio símbolo, isso é muito comum dentro de escrever dessa forma como argumento de função, por exemplo, eu posso colocar essa aspas simples no começo, e é só no começo, que a gente chama de coaching, fazer a citação do nome, do símbolo. E aí eu tenho o símbolo como avaliado. Salve aqui, avaliou salve. O que é salve? Eu identifico a duas uma função. Pronto. Consegui o tipo que eu queria, e eu posso usar isso na invocação como argumento de outra função. Show de bola. Mas isso aqui, com essa aspia na frente, é a mesma coisa que eu fazer coach salve. Eu acho que dá para fazer dessa forma. Exato. E está ali. Essa é só uma forma reduzida de executar essa outra função passando o símbolo como argumento. Olha só que legal. E aí você vê que às vezes você vai precisar se referir ao símbolo assim, às vezes você vai ter que se referir ao símbolo dessa outra forma. Mas faz um sentido porque, como eu disse, são poucas regras. E quando a gente está criando funções, quando a gente está criando variáveis, a gente está, na verdade, customizando a linguagem. A gente está criando o que a gente chama de abstrações. A gente está abstraindo. A gente está pegando uma estrutura simples para solucionar problemas um pouco mais complexos e dando um símbolo para essa coisa, essa caixa preta que está se formando. Todo o Lisp funciona dessa forma e o Emacs Lisp é assim também. Então você acabou criando outro símbolo e talvez ali você tenha outras regras que você acrescentou à linguagem. Mas a linguagem em si não muda as suas regras básicas. E é por isso que é tão fácil aprender. Não vou dizer que é tão fácil porque isso é complicado. Eu detesto dizer para as pessoas que algo é fácil. Porque quando a pessoa tem dificuldades, ela se sente meio perdida e até culpada. Mas a ideia é que esta complicação da variabilidade de regras não existe no Lisp. É isso que eu quero dizer com é fácil de aprender porque esta é uma complicação que não existe. Vamos dar uma olhadinha nas anotações porque os conceitos eu já falei, eu já demonstrei. Eu só quero ver se eu não estou esquecendo de nada. Então, retrospectiva rápida. Quando a gente está trabalhando com o Lisp, a sintaxe é simples, tem poucas regras, é bastante uniforme, facilita muito o aprendizado. O código se resume a basicamente listas, símbolos e valores. Nós vimos os três aqui nessa minha demonstração. Código também é dado e vocês viram inclusive que quando eu criei aqui uma função, a função salve, mais ou menos como esse caso aqui. Quando eu criei essa função, eu avaliei a expressão e a função é o dado. Então, isso é muito legal. Código é dado. Quanto a valores. Bom, quem tem tipo de dado é o valor e não o jeito, a coisa que você escreve para expressar esse valor. Por exemplo, a comparação que eu fiz da linguagem C. Deixa eu abrir aqui a minha câmera. A comparação que eu fiz da linguagem C, onde uma variável representa, quando você dá um tipo, a variável, declarar uma variável significa reservar espaço na memória para um dado, um dado de tantos bytes. O inteiro tem inteiro de dois bytes, de quatro bytes, de oito bytes. Caracter é um inteiro de um byte. E por aí vai. String é um vetor de caracteres. Então, você tem que determinar o tamanho desse vetor para reservar tantos bytes para receber uma string. É tudo desse jeito. Tipo de dado é tamanho disponível na memória. Aqui é o contrário. O tipo do dado é o valor em si avaliado. Como que internamente o interpretador vai lidar com isso é problema do interpretador. O significado no LISP é o que mais importa. É a base, inclusive, do que ele chama de computação simbólica, programação simbólica e tudo mais. Mas isso não é assunto para a gente aqui nesse papo de Max LISP. Isso fica mais lá para o Common LISP que a gente também está conversando. Enfim, aí você vai ter vários tipos de dados que são tipos de dados que vêm do Common LISP. Como números, strings, símbolos, listas e um monte de outros tipos de dados. Arrays. Tem até array aqui que são os dados, eu acho que eles chamam de dados consecutivos. Tem bastante dados, tipos de dados. E que são em comum com a linguagem LISP. Agora tem também os tipos de dados próprios do Max LISP. Então, buffer. Buffer, que é esse espaço que a gente está operando, escrevendo o texto do Max LISP. Isso é um tipo de dado. Um buffer é um tipo de dado. Um buffer é um símbolo também. Ele é um tipo de símbolo. Nós temos símbolo para buffer, nós temos símbolos para frame, que é a janela gráfica de uma instância do Max. Janelas que são subdivisões do buffer. E assim a gente consegue controlar elementos do editor. Por isso que existem esses tipos específicos do Elisp. Que são os componentes do próprio Max e da sua interface. Bom, nós vimos, inclusive, o conceito já antecipado nesse exemplo e nos vários outros que eu usei no Apple, do que a gente chama de forma. Forma é, essencialmente, qualquer coisa que possa ser avaliada. Só que o termo, às vezes, é mais associado, porque esses termos todos têm uma história e variações. As ramificações do LISP deram vários significados diferentes. Mas, geralmente, forma está associado a alguns símbolos e, especialmente, às funções e macros. Por exemplo, o DEFUN é uma forma especial utilizada para definir funções. Mas o DEFUN em si, aquele símbolo, é o nome, é o identificador de uma macro. E assim tem tantos outros. Mas o conjunto formado ali é o que pode ser avaliado. Então, isso que a gente chama de forma. Tem formas, por exemplo, que são uma palavrinha só. Como, por exemplo, a letra T de Tatu. O T é uma forma especial, é um símbolo especial, é um objeto especial. Veja como tem vários nomes e todos eles querem dizer mais ou menos a mesma coisa. E não importa muito entrar em detalhes, para o nosso caso. Mas é uma palavrinha, uma letra T, que significa... É utilizado para expressar verdadeiro. Não existe um tipo verdadeiro. Qualquer valor não nulo é verdadeiro no LISP. Mas, quando a gente não quer avaliar nada em específico para representar verdadeiro, a gente usa a letrinha T de Tatu. Tatu do Tru. Tatu também poderia ser. Tatu. E quando a gente quer expressar falso? Bom, aí a gente usa uma lista vazia. Em certas linguagens, como o Scheme, por exemplo, ou outro dialeto LISP, a lista vazia resulta em erro. Mas, no Common LISP e no MX LISP, a lista vazia é um símbolo válido também. É uma forma válida. E a lista vazia expressa falso. Mas, não só expressa falso. Ela expressa também o símbolo NIL. N-I-L. Deixa eu mostrar aqui, porque já estou adiantando, chegando no final. Aqui, olha. Representa NIL como o valor lógico, como um símbolo NIL. E a própria lista vazia. Abre e fecha parênteses. Da mesma forma que a gente fez ali no REPL. Olha aqui, olha. A gente fez aqui no REPL, quando definiu quem? A lista de argumentos da função salve. É uma lista vazia. É NIL. Provavelmente, eu nunca testei, mas pela lógica, pelas regras da linguagem, se eu escrevesse aqui, defunsalve NIL, talvez daria. Vamos fazer? Aqui, olha. Vamos criar uma outra função aqui, olha. Isso que eu falo com vocês também sobre experimentar, eu estava falando disso lá no curso de AWK. É, esse é o ponto. Ah, mas será que dá? Não fica na dúvida, mete a mão e faz. Você está com um REPL aqui para experimentar? Vai lá e faz logo o teste, olha. Teste. Vou usar NIL aqui como lista de argumentos. NIL não é lista vazia? Eu não quero escrever uma lista vazia? E aí, o que eu vou fazer? É, teste NIL, é, message. Eu não vou colocar a lista que descreve, a string para autodocumentar a função. Vou direto para message. message aqui, tudo em cima. Tá? Eu acho que eu não cometi nenhum erro de digitação e vou teclar ali, olha. Função teste. Vamos executar teste? Ah, eu não mostrei como é que executa a função. Está vendo como é que faltava a coisa? Executar função não existe. É avaliar a função. Ali, no caso do salve com nome, eu poderia fazer aqui, olha. Salve meritíssimo, que está acompanhando a gente aqui. Vou botar sem acento mesmo, só para acelerar. Ah, meritíssimo. Deu erro. O que aconteceu? Ah, mas aqui eu criei salve sem argumento. Tudo bem. Não tem problema, depois eu crio o salve. O salve seria avaliado desta forma aqui. Aí eu avalio funções. E a mesma coisa que eu vou usar para avaliar a função teste, olha. Será que vai dar certo? Olha, tudo em cima. Ou seja, lista vazia e new, né? Está na mesa. Agora eu vou mudar aqui. Alt e p, você volta aqui na linha que você já digitou no seu Yelm, né? No seu Rappel. Mas está aqui. Agora eu vou colocar aqui, nome. Agora sim. E aqui eu vou mudar para message. Salve. Legal. Agora eu redefinir a função salve. Se eu chegar aqui em cima do nome salve. Se eu escrever aqui. Acho que até o meu autocomplete não vai dar. Não vai dar. Se eu tiver o espaço ali, acho que vai. Salve. Aqui, olha aqui. Salve. Como que eu defini aqui na autodocumentação? Uma função criada para demonstração. Aqui, autodocumentada. Eu tenho aqui a sintaxe. Salve nome. Está vendo? Eu não fiz nada. Está documentado. Criei o manual da minha função na hora que eu criei a função. Sensacional. Isso está no LISP. Está no Comum LISP. É sensacional. É uma linguagem autodocumentada. Agora eu vou fazer assim. Salve o Marcelo. Salve malandragem. Vamos lá. E aí, salve o Marcelo. É simples assim. Simples. Não é fácil. É simples. E aí, o T, por exemplo. O T é um símbolo que é avaliável. Aqui, olha. Avalia T mesmo. E isso tem o significado de verdadeiro. Quando? Quando eu não tenho nada em especial para avaliar e eu preciso avaliar alguma coisa para ter um resultado verdadeiro. Mas aí, o new. New também pode ser avaliado aqui. Espera aí, Chantinho. Que é esse... Olha lá. New. New vale new. Que vale o quê? Lista vazia. Avaliou também. E se eu citar, se eu fizer o coaching do new, também dá. O que eu vou ter? Eu vou ter o símbolo new. Então, eu tenho esses três tipos associados. Lista vazia, o símbolo new e o valor falso. Que é legal pra caramba, né? É isso. Esse é o princípio básico da coisa. É claro que aqui no vídeo, até por uma questão de dinâmica, eu preciso ser um pouco mais ligar, fazer uma ligação entre uma coisa e outra. Mais, e temos assim, mais sequenciais aqui em blauaraujo.com.br, você vai encontrar toda essa nossa conversa de hoje, deixa eu colocar aqui no overlay, você vai encontrar toda essa conversa de hoje, pré, que já está escrita desde antes da gente fazer a transmissão. Então, está o link também aí na descrição do vídeo, e eu vou atualizar isso sempre antes da nossa papo de segunda-feira, tá? Então é isso, olha só, tudo aqui pra você rever e acompanhar. E é por aí, gente. Um grande abraço pra todas e todos, a gente vai se falando, fiquem ligados aí nas nossas comunicações e até a próxima.